Esse pé da minha vida, o céu da cora, se de ti, Jerusalém, eu me esquecei. Esse pé da minha vida, o céu da cora, se de ti, Jerusalém, eu me esquecei. Junto aos rios da Correona, nós sentávamos chorando, com saudades de cião. Nos salvemos com a vida, perdurando as nossas almas. Esse pé da minha vida, o céu da cora, se de ti, Jerusalém, eu me esquecei. Pois foi lá que os opressores nos pediam nossos ângulos. Nossos vagas exigiam alegria na tristeza. Canta hoje para nós ao canto de cião. Esse pé da minha vida, o céu da cora, se de ti, Jerusalém, eu me esquecei.